A CIDADE NO BRASIL Desejo e expectativa Imagine que você foi pescar, mesmo que nunca tenha pescado. Você já deve ter visto alguém pescando. Você pega a vara e arremessa a linha com o zol até a água. E o peixe é fisgado. Você o tem na ponta de sua linha. Mas você nunca terá esse peixe, até que acredite que realmente ele está ali. Quando desejamos algo, ficamos conectados automaticamente ao lado invisível desse algo. Mas é a expectativa que vai trazer esse algo para a materialidade. Muitos não entendem isso. E acabam atraindo o que não desejam. Há muitos anos atrás, eu ganhei um daqueles adesivos que dizia Espere por um milagre. E eu cismei com aquilo. Ficava olhando aquela mensagem insistentemente. Até que de fato comecei a esperar por um milagre. E algo milagroso de fato aconteceu. Algo que mudou a minha vida. Alguém me ligou e ao atender, ouvi uma mensagem de difícil compreensão. Não deletei, mas acabei esquecendo isso. Tempos depois, resolvi deletar algumas mensagens para abrir espaço na memória do meu celular. Eu estava no aeroporto, sentado e verificando as mensagens. Deletei a maioria delas. Mas aquela mensagem em especial era um convite para que eu participasse do filme O Segredo. E tudo combinou perfeitamente. Pois o filme estava sendo gravado numa cidade na qual eu deveria me apresentar para uma palestra. Eu fui atraído para o filme. E o filme me atraiu. Porque eu estava realmente esperando que algo grandioso acontecesse. E graças a esse filme, me tornei mundialmente famoso. Tudo no universo é vibração. Vivemos literalmente no oceano de emoções. Você vê as paredes à sua volta. E pensa que são coisas sólidas. Mas nada é estático nesse universo. Tudo está em constante movimento. Olhe para sua mão através de um microscópio. E mesmo parada, você verá partículas de energia dançando na sua mão. Nossos pensamentos ativam as células de nosso cérebro. E isso é que controla a vibração em que nos encontramos. É essa vibração que determina o que atraímos. O que pensamos é o que atraímos para nossas vidas. Simples assim. Então você pode argumentar dizendo, se estou gripada porque antes pensei em ficar gripado. Não foi bem isso que eu disse. Mas com certeza você atraiu essa gripe. Não de forma intencional, porque se colocou numa condição propícia para isso. De toda maneira, tudo o que você vive foi atraído por você. Antigamente, minha relação com o dinheiro não era nada mistosa, como acontece com a maioria das pessoas. Eu acreditava que o mundo exterior é que comandava meus pensamentos. Sendo assim, era o mundo exterior que determinava o que eu atraía. Essa era a minha crença. Eu não tinha dinheiro. Estava quebrado financeiramente. E pensava em escassez e via escassez em minha vida. Se você se concentrar no que falta, nunca vai ter aquilo que precisa. Porque, como já disse, o que pensamos é o que atraímos. O que você pensa gera uma vibração que atrai coisas semelhantes com essa vibração gerada por você. Sendo assim, visualiza aquilo que você deseja. Se você quer coisas boas em sua vida, desista de tentar mudar as coisas ruins. Livre-se delas. Deixe que sumam. Ocupe-se em pensar no que você quer de fato. fixe esse pensamento em sua mente. No seu intelecto. Até que ele preencha você através da sua emoção. E isso será atraído para a sua vida. A atração é um processo muito poderoso. Todos nós somos criaturas magnéticas. Vivemos numa massa de energia. E tudo o que existe trabalha em acordo com essa lei. A lei da atração. Você pode perceber como alguns restaurantes estão sempre cheios. Isso se deve ao fato de que a energia lá é de abundância. Enquanto que outros restaurantes estão sempre vazios. As pessoas simplesmente não percebem a entrada deles e não vão para lá. De novo, é a energia do lugar que determina o fluxo de pessoas ou de sucesso. E essa energia é predeterminada por seu proprietário. Quando começamos a entender isso e aceitamos que somos nós que atraímos o que nos acontece, através do que pensamos e no que nos concentramos, o mundo à nossa volta começa a mudar. Não somos privados do que desejamos porque a natureza quer ou por um capricho da natureza. A atração. Coloque essa palavra no seu extrato bancário, no espelho do banheiro e em todo lugar para lhe lembrar que tudo o que o cerca foi atraído por você. Que tudo o que o cerca foi atraído por você. A atração. Transcrição e Legendas Pedro Negri